E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Quer montar um kit de energia solar simples e que liga quase tudo? Nós hoje vamos te ensinar e te mostrar esse sistema. O amigo Adaildo mandou aqui o vídeo do sistema dele para o canal. Um sistema bem simples que liga quase tudo, dá uma boa economia por mês, em média 71 kilowatts de economia de energia por mês com uma bateria de 150 amperes, três plaquinhas de 150 watts e esse projeto do amigo vai ser melhorado aqui no canal. Ao final do vídeo, vou colocar aqui no quadro, te ensinar como montar esse sistema, o esqueminha elétrico completo e a melhoria para você conseguir um melhor desempenho. Vamos para o vídeo do amigo, em seguida a gente te ensina tudinho. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para participar do salve com a galera lá no final do vídeo. Não deixe de visitar as galerias de vídeo-aulas sobre montagem e manutenção de energia solar off-grid, gratuita aqui no canal. Não vendemos cursinho. E você, quer participar do sorteio do inversor Mencela, modelo 3000 watts, e da estação de energia solar portátil Bluetti EB3A? Assista até o final do vídeo que eu vou te ensinar como participar desses dois sorteios, agora em março e em julho, com apenas R$ 7,99 por mês, sendo membro do canal. E lembrando rapidinho, tem link aqui na descrição do vídeo de Mega Promoção no Aliexpress. Promoção começou hoje, dia 26. Vai aí uns dias aí para frente, confere esse link promocional de material para montar seu sistema. Olá professor Tassísio, aqui sou o Adailson, estou fazendo esse vídeo para agradecer pela instrução de como foi feito o meu sistema através dessas aulas. E agora estarei passando para mostrar todos os equipamentos e os painéis. Aqui se encontram os equipamentos que é a controladora, logo mais estarei falando sobre ela. O inversor, todos os disjuntores, GPS, o relé digital, uma bateria estacionária de 150 amperes. E fora estão os três painéis de 155 com todo o aterramento. E agora retornando aqui para o painel do sistema, temos aqui um medidor, um voltímetro para a bateria. Quanto a controladora, eu utilizei essa daqui PWM, que foi um engano, dizendo ser MPPT. Assisteu no último vídeo da aula explicando porque ele não era MPPT, então foi apenas um engano. Temos aqui um inversor de 2500V, 12V para 110V. O mesmo está em pleno funcionamento, tudo normal. Os barramentos eu utilizei uma barra de coloco de cobre puro, a qual eu cortei e fiz manualmente. Aqui temos um vatímetro, ao qual eu posso medir o consumo instantâneo, com todo o cabeamento. Que segue até onde eu utilizo as cargas. Aqui é o computador, tomadas, som, roteador. Tv. No momento estou utilizando o computador. E aqui apresentando um aplicativo que fiz para cálculo e dimensionamento do sistema off-grid. Através do conhecimento adquirido nas aulas. Vou te fazer, já que sou um programador, fiz um sistema, ao qual ele mesmo faz o cálculo. Temos dados, dados, dados do painel e das controladoras de bateria. Aqui nós temos que por ele CPWM ele não vai adquirir toda a potência dos painéis. Mas temos aqui um consumo, uma geração média de 71,24 kV por mês. Temos todo o cabeamento, o DPS, tudo calculado pelo aplicativo. Retornando para cá, quanto aos DPS, utilizei um DPS de 40kA, um disjuntor de 32 para a entrada dos painéis. Um disjuntor de 63, da controladora para a bateria. Um disjuntor de 80, da bateria para o inversor. Um disjuntor de 10 AC, na saída do inversor, juntamente com um relé digital. Vejam, amigos, antes de mostrar aqui passo a passo a ligação e todos os cálculos certinho para vocês do sistema do Amigo melhorado, aí desse sistema de energia solar, Alfa e Grid, já com a melhoria, vamos comentar o sistema atual dele. O homem é programador, pegou os cálculos aqui do canal, calculou sua economia em 71 kW por mês e o sistema do Amigo é formado por três placas de 150 W. Essas placas aí, somando, dá 450 W pico de produção. Por que pico? Porque é o máximo que ela pode chegar aí no sol pleno. Ou seja, pico, 450 W pico. Formado por um banco de baterias de uma bateria de 150 amperes, ou seja, banco de 12 volts. E o amigo comprou o controlador de carga, aquele, o pretinho ali, pensando que era um MPPT. Depois ele viu, tem uma aula no canal que mostra justamente alguns modelos aí que eles vendem como um MPPT e, na verdade, é um PWM. Mas vamos lá. E, nesse sistema do Amigo, com esse PWM, vamos agora verificar qual a produção máxima que ele consegue e como foi a ligação, ou como deve ser a ligação com aquele tipo de controlador de carga. No controlador de carga PWM, você já tem perda só por ele ser um PWM. Porém, para você não ter percas maiores, você vai precisar deixar a tensão das placas o máximo possível próximo ao do banco de baterias. Como o banco de bateria dele é 12.6 volts, tensão nominal, o que foi que ele fez? Colocou aí as suas placas em paralelo para poder aproveitar o máximo desse PWM. Quando ele somou três placas de 150 watts em paralelo naquele controlador, ele manteve a tensão da placa, que chega aí mais ou menos a uns 21 volts, e somou a corrente das três placas. O pico de corrente de cada placa daquela é 8 amperes. Então, o máximo que ele pode enviar é 24 amperes, em 21 volts. E aí, o PWM vai causar uma perda no sistema do Amigo, ele vai pegar esses 21 volts, vai regular a tensão de recarga de 14.4 volts, e vai deixar passar, no máximo, a corrente de entrada. Se chegar ali aos 24 amperes, ele vai manter os 24 amperes de entrada saindo, o banco de baterias, só que ele vai reduzir a tensão de 21 volts para 14.4. Então, multiplicando, 14.4 volts vezes 24 amperes, daria 345 watts. Ou seja, dos 450 watts do Amigo, ele só pode mandar no máximo com aquele controlador, no máximo 345. Já está jogando 100 watts, hora aí, para fora, no lixo com esse controlador. Se fosse um MPPT, o Amigo iria melhorar a sua produção, conseguindo extrair o máximo de suas placas, os 450, porque ele ia pegar esse excesso de tensão, ia transformar em corrente. E aí, é o que a gente vai mostrar aqui nesse sistema melhorado. E vocês viram aí que o Amigo, com aquele sistema, ele consegue ligar um computador, um som, TV, roteador, algumas tomadas. E o importante, para vocês aí conseguirem separar um kit que liga quase tudo, quando é um kit de baixa capacidade em baterias, você não pode manter durante muito tempo. Você vai pegar cargas como TV, roteador, lâmpada, esses somados aí, você tem poucos watts. Então, você consegue com 450 watts em placas, está enviando energia durante o dia, mantendo essas cargas sem estar exigindo aí da sua bateria de 150. No momento que dá um sombreamento, você puxa lá, mas depois ela vai estar jogando sempre corrente aí com o sol pleno. Isso é manter um sistema com um baixo consumo. Porém, em alto consumo, você vai conseguir ligar alguns aparelhos mais potentes, mas durante alguns minutos, porque ali ele não vai ter placa suficiente. Por exemplo, um aparelho de 1000 watts nesse inversor, ele vai puxar aí uma grande quantidade de corrente do banco durante alguns minutos. As placas não vão suprir, vai mandar um pouco dessa corrente. Por exemplo, vai mandar um pico aí de 450. O resto, ele vai puxar daquela bateria. E depois, quando essa carga cessar, os minutos aí, por exemplo, 10, 30 segundos, 1 minuto de micro-ondas, puxando aí 1000, 1500 watts, vai puxar bastante corrente. Assim que desligar, as placas vão estar puxando aí o máximo de corrente, enviando o máximo de corrente para esse banco de bateria para recarregar, para utilizar. Então, tudo é um consumo consciente. Você mantém pequenas cargas aí mantendo, e grandes cargas você consegue ligar e funcionar por alguns minutos, desligar e precisará que essas placas recarreguem aí essa puxada grande de corrente do seu banco. Então, tudo é o consumo consciente. Esses pequenos kits ligam, mas não mantêm cargas pesadas. É rápido. Cargas pequenas como TV, lâmpadas, um computador, um roteador, ele consegue manter porque ainda vai se encaixar dentro da potência máxima das placas. O sistema do Amigo foi bem calculado mesmo, porque veja, ele, com essa bateria de 150 amperes hora, ele pode enviar aí de corrente em torno de 20% da capacidade. Tem alguns fabricantes que dizem que pode chegar a 25% ou a 30% da capacidade da bateria para poder aí já forçar um pouco, mas a média de uma bateria de chumbo ácido gira em torno ali de recarga de 20%, estourando entre 25% e 30%. Se calcular o recomendado aí de recarga, 20% de uma bateria de 150 amperes daria 30 amperes aí máximo de recarga dessa bateria para não forçar sua recarga. E se for olhar o pico, os 30%, 30% de 150 amperes dá em média aí 45 amperes, mas trabalhando dentro do recomendável até 30 amperes. Então o sistema do Amigo com o PWM chega a enviar no máximo 24. Esse sistema aqui seria mais eficiente porque a gente substituiu por o MPPT, mudou a ligação das placas aí, consegue extrair o máximo das placas, chegando aí a mais de 30 amperes, é o que você vai ver agora. Vamos voltar aqui para uma aulinha raiz, aquela que eu filmava diretamente o quadro, mostrava o esquema e explicava para vocês. Vamos lá pessoal, voltando aqui a aulinha raiz de uns dois anos, quase três anos atrás do canal, quando a gente começou a filmar dessa forma, vamos matar a saudade aqui e bem rapidinho. Aqui é o esquema do sistema de energia solar off grid do Amigo melhorado. O que foi que a gente fez? Pegou as placas dele, as três plaquinhas que estavam em paralelo, no PWM a gente colocou em série, como é em série, negativo de um, no positivo da outra, e aí a gente fez essa série, a gente soma a tensão, cada plaquinha dessa é mais ou menos 21 volts por 8 amperes. Então quando a gente coloca em série, a gente tem um final aqui 3V21, 60 e 3 volts por mais ou menos 8 amperes. Aí a gente vem aqui a positivo, entra aqui no disjuntor DC, e esse disjuntor DC aqui com a corrente, veja pessoal, se as placas estivessem em paralelo, a tensão seria 21 volts, 3 vezes 8, 24 amperes. Então o disjuntor seria 25 amperes. Como a gente está em série, a tensão, voltagem, aí dá 63 volts, mas a corrente 8 amperes. Então um disjuntor DC de 10 amperes aqui, está ok. E esse disjuntor aqui, vai ser ligado em paralelo com um DPS. Veja, a saída positiva do disjuntor, vai aqui na entrada do DPS, na entrada positiva do DPS. A saída negativa do disjuntor DC vai aqui na entrada do DPS negativa. E aqui a saída por terra do DPS. E aí, entre eles, nesse paralelo aqui dos disjuntores, vai vir aqui para a entrada PV do controlador de carga, que vai ter PV mais e PV menos, que é a entrada dos painéis fotovoltaicos aqui no MPPT ou PWM, mas nesse caso, o MPPT, que é o controlador de carga, que vai pegar essa tensão e essa corrente variável das placas, vai estabilizar, no caso do MPPT ainda, vai pegar o excedente de tensão, vai converter em corrente e enviar para o barramento aqui. O negativo, B menos, do controlador de carga, vai para o barramento negativo e o B mais aqui, bateria mais, do MPPT, vai para o barramento positivo. Desse barramento aqui, a gente vai pegar um fio grosso, aí, geralmente, no mínimo, 16, 25 ou 35 milímetros, vai mandar aqui para a bateria. E entre o barramento e a bateria, vai ter um disjuntor DC de alta capacidade. Nesse caso aqui, pode ser um 100 amperes DC. E aí, negativinho no negativo da bateria, positivo do barramento, no positivo da bateria. E dos barramentos, vai aqui para o inversor de tensão, que tem entrada 12 volts, DC, corrente contínua, mais e menos, e aqui vai sair alternada, 127 volts, mas poderia ser um inversor com saída 220. Cabinhos grossos, tanto aqui do barramento para o banco de baterias, e cabinhos grossos aqui do barramento ao inversor, onde vem mais corrente. Do MPPT, geralmente, dá para sair 30, 40 amperes, às vezes 60 do MPPT. Se for 60 amperes, cabinho de 16, se for até 40, 50 amperes, cabinho de 10 milímetros entre o MPPT e o barramento. As placas, geralmente, cabinho de 6 milímetros até o disjuntor DC, entre o disjuntor e o DPS, e o controlador 6 milímetros, tá ok. E aí, você tem seu sisteminha off grid aqui, na saída do inversor de tensão, vai ter o relé digital, tem aula no canal, relé digital. O que é que esse relé digital vai fazer? Você vai configurar, que nem tem aula no canal aqui, tem uma aula só de configuração, e tem uma aula de apresentação, você vai fazer a configuração e ele vai proteger seu sistema. Ele vai receber a corrente alternada aqui do inversor, ele vai esperar essa tensão subir, quando ligar o inversor de zero até chegar na tensão escolhida, ou 110 ou 220, vai estabilizar depois de 5 ou 10 segundos, você vai programar, e só depois que tiver estável, ele vai, como tá aqui, vai abrir a tensão, passando aqui para o próximo estágio, que você pode botar um disjuntor AC de 10 amperes, tá bom. 10 amperes vezes 127 volts, dá mais de 1.200, 1.300 watts. Se fosse um inversor de 2.000 watts, você colocaria aqui 20 amperes AC. E aí, no finalzinho desse disjunto aqui, você pode utilizar seu sisteminha off-grid, tranquilo, quatro, três plaquinhas de 150 watts, gerando 450 watts pico, que, mais ou menos aí, daria 31 amperes em 14.4 volts. Aqui, rapaz, 450 watts, gerando 31.25 amperes em 14.4 volts, tensão de recarga, ou 32.6 amperes hora pico, em tensão de flutuação 3,8 volts. Ou seja, 30 amperes carregando aqui o banco de baterias com 20% da capacidade de recarga, ou da carga máxima da bateria, 150 amperes hora, se enviando aí, 30 amperes, você está obedecendo o padrão do fabricante, com picos de, no máximo, 30%. O que já força um pouquinho, nada de chumbo ácido, esses são os padrões do fabricante, que eu não posso fazer nada sobre isso. Um amigo está no PWM dele, enviando, limitando aí, no máximo, 24 amperes, no máximo pico, também está dentro aí da margem, mas está perdendo. Ao invés de enviar 450 watts, o amigo está enviando 100 watts a mais, em média aí, 345 watts, por conta de ser um PWM. E o PWM, o que é que faz? PWM, ele pega a tensão das placas de 21 volts, ele regula para 14.4, só, não tem ganho. O que passou aqui, ele perdeu. E se vier 24 amperes aqui, ele só passa os 24 amperes direto aqui, para a saída. Ele só baixa a tensão, mantém no máximo a corrente de entrada, e aí você multiplicando essa tensão mais baixa pela mesma corrente, você tem menos potência, e aí o PWM, você perde potência. Nesse caso aqui, 100 watts a menos, 450 watts em placa, mandando aí, só 350. Essa era a explicação que eu queria passar para vocês. O esqueminha elétrico aqui, da montagem, e a explicação do sistema do amigo. Todos esses itens aqui, estão na descrição do vídeo. o disjuntor DC, daqui das placas, da bateria, relé digital, tudo. Barramento, inversor, até as placas, tem tudo aí na descrição do vídeo. Chegou, chegou meu povo, momento do salve, a aulinha raiz, estava com saudade, aí do amigo, adeus esse sistema, off grid, a gente explicou o sistema do amigo, fez a melhoriazinha aqui com o MPPT, os cálculos, beleza. Pode ter gente que não pode gostar aí das primeiras aulas do canal, a aulinha raiz, que a gente ensinava, balançava a mão, mas vou melhorar, vou me equilistar, vocês compram um gimbal, o gimbal que estabiliza aí o celular, vou comprar um bicho desse para gravar aqui, mas foi uma aulinha aí para lembrar, há dois anos e sete meses, dois anos e meio atrás, quando a gente está reiniciando o canal, eram as aulinhas desse jeito, o importante é que a gente queria trazer o conhecimento para você, montar seu sistema off grid certinho, porque na época tinha muita firula, só que ia vender curso, e eu digo, peraí que eu vou começar a ensinar o povo, hoje graças a Deus, ou ensina, ou fica para trás, o povo começou a ensinar também, soltar umas coisinhas, apesar que ainda eu rendei muito curso, mas vamos lá, nossos amigos aí, Franco Winkler, membro do canal, salve Alvorada, Rio Grande do Sul, grande abraço, hoje não vai ter sim, nosso amigo Ronaldo, Couto e Curitiba, no Paraná, grande abraço, nosso amigo Felipe Barros, membro do canal também, de Itapipoca, Ceará, eita terra do sol, nosso amigo, cadê o amigo, Fabrício Machado, Rio da Rostra, esqueceu o estado, será que é Rio de Janeiro? Diga aí Fabrício, grande abraço amigo, nosso amigo, membro do canal Mário Niajá, região de Santa Macaé, lá no Rio de Janeiro, nosso amigo, Anderson Lopes, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, grande abraço, acho que é isso aí, seis primeiros, esse vídeo no próximo saldo.